E aí galera, meu nome é Bruno Zolini, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai tocar a música Billie Jean, do Michael Jackson na gaita. Para tocar essa música, a gente vai usar a gaita em Lá, na quarta posição. Então a tonalidade da música é Fá Sustenilho Menor. Para ter acesso a make track dessas de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Então vamos pegar a nossa gaita em Lá e vamos tocar. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.